Além de mais apetite, a Páscoa vai exigir do consumidor mais dinheiro, porque uma pesquisa aponta que os produtos como o bacalhau e ovos da Páscoa tiveram alta em relação ao ano passado. O bacalhau ocupa os principais corredores dos supermercados nesta época do ano. Muitos consumidores não resistem ao tradicional prato da Sexta-feira Santa, mas o preço costuma assustar. Bem salgado, né? Que nem o bacalhau. Não é só eu e minha esposa, então dá pra comprar um pedacinho pra gente comer. Agora, se fosse uma família maior, tem que pensar bem pensadinho, né? Porque é muito caro. Então o bacalhau tá caro. Então muita gente lá pra pôr peixes mais baratos, né? Pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de Taubaté, em parceria com o NUPES, aponta que o preço do bacalhau aumentou 4,46% este ano, em comparação com a Páscoa do ano passado. O filé de peixe, que também é muito consumido nesta época, registrou alta de 6,22%. Já os ovos de chocolate tiveram um aumento de 3,87%. A pesquisa foi feita em 17 supermercados de Caçapava, São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão. De acordo com os economistas, a variação nos preços está de acordo com a inflação. Só os produtos importados que tiveram uma alta maior devido à valorização do dólar. O objetivo da pesquisa do NUPES é fazer uma comparação da média de preço de produtos de 2013 com 2012. Mas especificamente no bacalhau, nós observamos que tem vários tipos de produto. Então tem bacalhau sendo comercializado a 60 reais e bacalhau sendo comercializado também a 20 reais. De acordo com o economista do NUPES, é importante que os consumidores não esqueçam de pesquisar antes de comprar os produtos para a Páscoa. A qualidade deve ser levada em consideração para que o barato não acabe saindo caro. É interessante também fazer uma comparação dos produtos tradicionais de fábrica com os produtos caseiros. Normalmente os produtos caseiros são mais baratos do que os fabricados, mas é fundamental nesse caso o consumidor tomar muito cuidado com a procedência do produto, já que a fiscalização dos produtos caseiros não é tão rigorosa quanto dos produtos já industrializados. Ou seja, na compra dos produtos da Semana Santa é fundamental fazer uma boa pesquisa levando sempre em consideração preço e qualidade de produtos. E principalmente na hora de comprar os peixes, é preciso seguir as recomendações de uma nutricionista. Além de verificar a situação do refrigerador, outros detalhes também podem apontar a qualidade do alimento. O peixe tem que estar ou dentro do freezer mesmo ou deve estar envolto em gelo. E as características do peixe que tem que ficar atento é a pele, a pele tem que estar bem firme, a carne do peixe, as escamas tem que estar juntinhas umas com a outra, tem que ter odor agradável, não pode ter aquele cheiro forte de peixe, os olhos eles têm que estar brilhantes, eles têm que estar cheinhos, não pode estar aquele olho que fica mais fundinho, que já é um sinal de que o peixe já está mais velhinho. O Santuário Nacional confirmou a vinda do Papa Francisco à Aparecida no mês de julho, quando o Pontífice vai participar da Jornada Mundial da Juventude. O cardeal arcibispo Dom Raimundo Damasceno Assis confirmou na manhã desta quarta-feira ao programa da Rádio Vaticano em Roma, que o Papa Jorge Bergoglio visitará o Santuário Nacional de Aparecida em julho, quando o Brasil vai sediar a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A viagem ao Brasil será o primeiro compromisso do Papa depois de eleito. Em 2007, ele chegou a visitar a Basílica de Aparecida durante a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. A exemplo de outros carteais, Dom Raimundo também manteve bastante contato com o então cardeal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, como mostra esse registro dos dois a caminho da Capela Sistina no Vaticano. Dom Raimundo Damasceno Assis estará de volta ao Brasil no sábado e no domingo celebra uma missa na Basílica. O Banho de Cidade termina agora e vem aí o programa Vale Urgente com Tony Blade. As reportagens desta edição estarão em nossa página na internet. Aproveite também para interagir com a gente pelo Facebook ou Twitter. Muito obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho